E aí 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 Rafa, ligou até as luzes, hein? Pueco, tanto que esse carro tá demorando pra apagar, acho que o copo vai trincar Ah, ó Não, pô, tá aceso ainda, deixa apagar Tá com a acesa aí no vídeo, fala mal de mim, não É, pô Ajuda Que esse gato é lindo Esse gato é lindo Faz o tigre agora, faz o tigre Faz o tigre, vai, vai, vai Faz o tigre, faz tigre Pega, pega o carvão, olha pra mim e faz o tigre Pega E aí E aí E aí E aí E aí O tigre, o tigre, o tigre O tigre, o tigre, o tigre, vai Carvão cocô máfia Uau Vamos ver se vai acender Olha aí Olha aí o carvão que a gente jogou dentro da água aí, do jeito que tá Ué, doido Eu dou 538 reais Com essa marca aí, tá ligado E é isso aí, tô descendo na Streetcar Mostrando a BMzão aí pra vocês Já mostrei até um vídeo anterior aí Quando ia montar a L e tal Agora o carro tá pronto Vamos colar aqui, mostrar como é que ficou o carro pra vocês E é isso aí, vamo que vamo de rolê Vamo de rolê Vamo de rolê Vamo de rolê Olha aí, ABM Zona, interior esparrado. E aí, as bolsas dianteiras, suspensão é toda independente, velho, top. A traseira tá ali, com o pessoal tá ligado, vai ficar um barulho alto aí. Mas é massa aí, ó, o carro levantou de um lado, do outro tá atorado. O carro já tem, é independente, roda por roda. O carro já tem, é independente, roda por roda. Top, top, top. Lá na altinha do... Aí, o sistema todo escondido, porta-vágua. Isso. Aí, bota a tampa ali, ó, que a aérea. Original. Aí, tá arrumando um ajuste de altura aí do... Como é que é o nome disso aí, moço? Ah, sei lá, do aplicativo, do controle. Filmei, pô. Tava mexendo, filmei. Aí, a Tritonzona. Doido pra baixar mais esse carro, velho. Porra, tá foda. E aí, tchau. Então, galerinha, hoje passei a tarde Não ia mexer nesse carro, nem gravei, mano Tava na oficina Troquei as duas corridas do alternador A corrida da bomba do ar-condicionado, fio de combustível É, fio de combustível que eu não tinha trocado ainda E tinha vazado um óleo lá na garagem Eu fui olhar Era uma mangueira do óleo do câmbio Só trocando os detalhezinhos mesmo Igual eu falei que eu queria fazer uma revisãozinha nela Então, todo dia que tem um tempo Tô trocando umas peças Acho que agora eu já até troquei tudo que eu queria trocar Mas é isso aí, mano O dia inteiro na correria vai em oficina Volta, mexe nisso, mexe naquilo, troca peça Até agora Tá vindo pra casa Deixar o carrinho zero, né Pra não ter dor de cabeça É só tu ficar de quarto na cama e se empinar É só tu ficar de quarto na cama e se empinar Terminou, né Acho que ia sofrer sozinho Aí, então Tamo de rolê Gravando um clipe novo Do som do Misael Ó o brinquedo do Matheus MPC ali O bitousão vermelho Cena, viu Aí, você falou alguma adesiva aqui na lateral Vou falar logo que eu sou baiano Que vocês vão falar, mas Tinha que fazer o colei Acabaram de me falar Eu vou entrar atrás de você Aí sim Aquele bucho aí, Fito Não alcança, não Mas o filme é só daqui pra cima, galera Ah, o filme é só daqui pra cima Ah, o New Vitorzão Aí é boy, viu Tem que respeitar Então, é isso aí Vou mostrar um pedaço desse som pra vocês Exclusivo Ave Maria É sendo horrorosa Pode querer, pode querer Oi Cachorro E aí, caralho Tá de rua Olha Cachorro Só com maçã nessa chora E o boca pra quem gostou de morrer As novas nunca fazendo o vale lá fora Só com o para quando amanhecer Gente, tá gostando de participar? Mano, deixa eu te falar uma parada Sensação Só lembrando que isso aí tá saindo no vídeo mesmo Que os caras tá filmando Vem lá, mano Vira pra cá de novo E tipo, tava mandando passinho aí Não tava bom E depois eu mandei outro Também não ficou bom Então Passinho da minha Que agora tá legal Agora vai ficar tipo Como? Vai gravando um bagulho aqui Canal Paz, estilo dub Só navega top Boga-boga Eu falei que ia sair do bagulho, maluco Se liga, se liga Vou mostrar o lançamento do All Star aqui pra vocês também Que ainda tá em produção A música é foda, se liga A música é foda, se liga Hoje nós derrubamos Canales é foda Pensando que ela faz Aí galera, eu mexi na qualidade aqui pra parar de estourar o azul Mas a cena ficou um pouco mais escura Eu vou fazer o teste Fazer o teste aqui mais ou menos Porque dependendo do jeito que ficar Eu vou ter que ficar mexendo na configuração da câmera sempre Olha aí, segue lá no Instagram MatheusMPC Ô Matheus Tá ligado Tá ligado Olha aí, isso aqui já é com a qualidade alta Igual tava no É a qualidade que estoura o azul, tá ligado Aí quando for Ficou até granulado Mas eu vou ficar testando a qualidade aqui Vou ficar mostrando pra vocês O azul estourava cabuloso Aí galera, tamo inventando uma moda aqui Não façam isso em casa Ele espirra pra caralho, né Tinha que ser mais fino É porque aqui tem o tempo de secar um pouco a gasolina É, eu vou molhar bastante lá O bom, se fosse duas garrafas e alguém me ajudasse E o do lado ou o outro É, tem que ser Cuidado com esse cigarro aí, miséria Meu Deus, um alienígena Só solta a alguém aí, tá? Calma Peraí, vai, vai Moço, tá com fogo aí Só solta, moço Caralho, eu botei a reforçada aí, véi O Matheus botou pra caralho mesmo, véi Então para, Miguel, vamos mexer mais Vamos mexer mais, apaga Vai se queimar aí, maluco Vai, cadê, irmão, velho? Vai, cadê, irmão? Ué, eu falei, pô, tem que ser na terra, essa porra O M acendeu Para, vamos repensar, se machucar, filhoma É, já apagou, ó, acabei de jogar Porra, eu ia ficar doido, véi O Cleber tava ali, tipo, ali, ó Queima, 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 queima Sabe o que tinha que ser isso aí? Queirozé Olha aí Roubamos três baldes de areia ali A mulher queria matar nós Agora vai, moleque Corre, parceiro, tá ligado, só não vai É nóis Pesadão Vai pra tua posição, Misael Que já tá quase na hora Joga o fósforo, moço Pronto, vai caminhando Vai caminhando, vai caminhando e acende o outro lá Caralho, moleque Não acende agora, não acende Vai Isso Vira pra cima, Misael Vamos lá mais na frente Vai caminhando, moleque Caralho, meu irmão do céu O que eu vi na tela do drone Opa, opa Olha o enro Sai daí, Márcio Sai daí, Márcio Sai daí, Márcio Canta aí, Misael Sonou, véi Beijo com crepe Crepe com crente Hoje eu vi um crepe na vitrine Hoje eu vi um crepe na vitrine Pra quem tá mandando áudio Crepe com queijo Fala que é nóis, caralho Então, som novo Hoje nós curtindo o doze Já liguei o club Pra descer quase na beira top da dub Aquelas que assombra os vizinhos E essa tá chegando E vai vir pesada, hein E aí, Márcio? Não tem nome Mas em breve Não Não, sem nome Sem nome Segura aí, Márcio Toda vez é assim Toda vez que a gente tá gravando Toda vez que a gente tá gravando Eu pergunto o nome da música Os bichinhos É um projeto O batismo O batismo é sempre mais difícil, tá ligado? É assim mesmo Então é isso aí Em breve Aguardem Coisa firme, hein, Márcio Que dão indo pra cima Valeu Aí, mostrar o som novo do MIS aí pra vocês Que a gente tava gravando o clipe Era uma social de leve Um furo docinho na calada Tá virando bola de neve Tem donante toda quebrada Mas na finura Fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As patilões Só fumaça nessa chola Virou rouca Pra quem gostar de nada Hoje nós curti no doze A chola tá frana Ninguém ou leve Fazer ser quase na beira Top da dub E aquelas que a som dos vizinhos Quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou fumo de boca Então é isso aí Em breve Som pesado A música é top Demolindo Brau Então galerinha É isso aí Em breve Som novo do meu nome Misael Hoje 3 horas da tarde Música nova do Dan Legs Também no canal dele Vai ser pipoco E carai Todo mundo falando Que o jogo do Brasil Foi foda Eu nem sei A hora que eu acordei O bicho fez um gol Acho que se eu tivesse acordado Mais cedo Tinha saído um gol mais cedo Então é isso aí Carai mano Tô querendo travar A ventrinha da caminhonete Pro ronco dela Ficar mais alto Depois eu Mostrar o ronco dela Pra vocês É doido Viu Mas é isso aí Fica no gostei Se inscreve no canal Domingão Campeonato Brasileiro De sonho Rebaixados Em Lusiana Vamos estar lá Daquele jeito Pesado Em costas Demolou É isso aí Fica no gostei Se inscreve no canal E vem cá Estrego o Dub Que é a sua navega top